Numa cruz Jesus morreu Morreu pra não deixar o homem se perder O seu sangue ele verteu Verteu pra não deixar Minha alma perecer Na dura cruz seu corpo entregou Em libação por mim o pecador Que amor Oh, quanto sofreu Jesus Quanto pra me salvar Morreu na rua de cruz Grande dor Jesus sofreu Sofreu pra redimir ao homem sofrido Um suplício padeceu E assim pode revir Ao pobre pecador Na dura cruz seu corpo entregou Em libação por mim o pecador Que amor, que amor Oh, quanto sofreu Jesus Quando pra me salvar Morreu na rua de cruz 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 Morreu na rua de cruz